Com a data de estreia definida para o dia 2 de julho, a equipe da Sociedade Esportiva de Picos iniciou os treinos visando o Campeonato Piauiense Sub-20. O Zangão enfrenta o Ferroviário de Parnaíba em partida que será disputada em Teresina. Particularmente quando é campeonato de Copa, eu prefiro disputar num grupo forte, na primeira fase, porque quando você passa, você passa com moral, com autoestima e consequentemente você consegue enfrentar alguns adversários até de um nível mais baixo num outro grupo. Mas o Piauí a gente sabe que isso também é irrelevante, até porque o futebol é muito igual e a gente também está começando o trabalho um pouco atrasado. A maioria dos clubes que vão disputar esse Sub-20 já trabalha há muito tempo, Fluminense, Riva, enfim, base que a gente já conhece. Então, independente de grupo, a gente já sabe que o campeonato vai ser muito difícil, principalmente pela questão das viagens. Os Picos e mais uns dois times são os únicos que vão viajar para jogar todos os jogos. Mas a gente tem que passar por cima dessas adversidades aí para representar bem, quem sabe conquistar uma vaga na Copa de São Paulo. As partidas serão todas disputadas na capital. Com o estádio Elvídeo Nunes impossibilitado de receber jogos, as chances da CEP jogar diante de sua torcida foram zeradas. A forma que está hoje não. A gente, em outra oportunidade, mostrou e postou que a gente teve uma conversa com o prefeito, que teria uma reforma, teria a restauração. E até hoje a gente não conseguiu isso. O pessoal que estava aqui trabalhando, que fizeram a calçada lá fora, já levaram o material que tinha aqui dentro, cimento, tijolos. Já estão em outros locais. E a gente não tem incertezas quanto à reforma. A gente está surpreendido com mais um show divulgado aqui dentro do estádio. Show esse que seria sete dias depois do provável jogo que a gente poderia jogar aqui. Então a gente está aí ainda sem saber se vai jogar aqui ou não. É tanto que na tabela que a federação divulgou, colocou o local a definir. O plantel para disputar o campeonato sub-20 é formado por atletas que disputaram sub-17 no primeiro semestre, alunos da escolinha R6 e reforços de projetos de outros estados. O plantel está fechado. A gente fechou na sexta-feira com algumas avaliações que nós fizemos. E falta um atleta para integrar o grupo inteiro. A gente teve um pouquinho de dificuldade pela questão da idade. Nós temos uma escolinha que vai até 17 anos, então o sub-17 foi bem mais fácil de montar porque a gente tinha o material todo lá em escolinha. Já essa galera de 20 anos, a gente já teve um pouco de dificuldade. Aproveitamos alguns do 17 e uma grande parte é o pessoal de fora. A gente teve um trabalhozinho com o sub-20, porque o sub-20 já é semiprofissional. E a gente trazer aquele 17 nosso, que foi muito bem, que desenvolveu muito bem. A gente trazer aquele 17 para o 20, pouco ia ser utilizado, pouco a gente ia conseguir êxito. Não pela qualidade dos meninos, que os meninos eram muito diferenciados, mas sim pelo que é o campeonato, pela forma que as outras equipes jogam. A gente precisava dar uma encorpada maior e estamos tendo um pouco mais de dificuldade quanto a isso. A escolinha do Renê só leva até 17, 18 anos e não tem um plantel um pouco mais velho, que é o que a gente necessita, é o que a gente busca para estar fazendo a transição profissional. Doze clubes divididos em dois grupos, A e B, disputam a competição. Na primeira fase, a SEB, que faz parte do grupo B, enfrenta o Ferroviário, Parnaíba, River, Coriçabá e Fluminense. A competição, considerada semiprofissional, antecede a segunda divisão do piauiense. A gente caiu no grupo da morte, como é conhecido, que tem o River e Fluminense, que são as duas grandes forças do nosso estádio, mas o professor Filipe está fazendo um trabalho excelente e a gente treinando muito e, fé em Deus, vamos pelo menos para as semifinais. É uma chance incrível, mas é uma oportunidade de estar batendo na nossa porta, aqui do futebol piauiense, que agarrar essa oportunidade e, contudo, passar por cima de tudo, que está vindo aí no caminho.